Com curso Aeronáutica, curso de formação de sargentos. São 314 novas vagas para diversas especialidades do curso de formação de sargento da aeronáutica. A partir de agora você saberá maiores detalhes para o curso de formação de sargentos da aeronáutica 2022. Lançado o edital de âmbito nacional para o novo exame de admissão ao curso de formação de sargentos da aeronáutica para o segundo semestre do ano de 2022. Ao todo são 314 vagas, 251 de ampla concorrência e 63 reservadas, distribuídas para as seguintes especialidades. Aeronavegantes, ambos os sexos. Comunicações, 22 vagas. Aeronavegantes, ambos os sexos. Inteligência, 9 vagas. Não aeronavegantes masculino. Guarda e segurança, 30 vagas. Não aeronavegantes, ambos os sexos. Eletricidade e instrumentos, 20 vagas. Não aeronavegantes, ambos os sexos. Estrutura e pintura, 12 vagas. Não aeronavegantes, ambos os sexos. Meteorologia, 16 vagas. Não aeronavegantes, ambos os sexos. Suprimentos, 23 vagas. Não aeronavegantes, ambos os sexos. Informações aeronáuticas, 14 vagas. Não aeronavegantes, ambos os sexos. Bombeiro, 14 vagas. Não aeronavegantes, ambos os sexos. Cartografia, 6 vagas. Não aeronavegantes, ambos os sexos. Desenho, 4 vagas. Não aeronavegantes, ambos os sexos. Eletromecânica, 12 vagas. Não aeronavegantes, ambos os sexos. Metalurgia, 4 vagas. E controle de tráfego aéreo, ambos os sexos, 128 vagas. Inscrições. Para se inscrever, é necessário atender a alguns requisitos básicos entre os quais citamos estes. Ser voluntário ou voluntária e ser brasileiro ou brasileira. Se for menor de 18 anos de idade, estar autorizado pelo responsável. Mas ressaltando que não pode ser menos de 17 e mais de 25 anos no ato da matrícula. Ter concluído com aproveitamento e o ensino médio. Estar em dia com suas obrigações eleitorais todos e as obrigações militares se do sexo masculino e não estar respondendo a processo criminal. Os candidatos interessados devem preencher o formulário da solicitação de inscrição no site da Aeronáutica, da qual eu colocarei na descrição do vídeo. E pagar a taxa de inscrição, que é de R$ 70,00. O prazo de participação vai do dia 9 de agosto a 1 de setembro de 2021. Os candidatos responderão nessa etapa as questões de língua portuguesa, língua inglesa, matemática e física serão questões de múltipla escolha A, B, C e D e a previsão é de que essas avaliações escritas sejam aplicadas no dia 14 de novembro de 2021. Para algumas das especialidades, a prova de língua inglesa será em nível básico, com exceção da especialidade de controle de tráfego, B, C, T, cuja prova de língua inglesa será em nível intermediário. Bom, galera, aí está mais uma informação para você que estava esperando a abertura de concurso para sargento da Aeronáutica. As inscrições se iniciarão no dia 9 de agosto e irá até 1º de setembro. Maiores informações e o site para vocês fazerem suas inscrições estará na descrição do vídeo. Beleza? Peço a todos que compartilhem, que curtam o canal e que também se inscrevam ativando o sininho. Beleza? Boa sorte a todos, um forte abraço e ad sumus!